Oh, bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, esse é o nosso lar Vamos minha gente, vamos a Belém Vamos ver Maria e Jesus também Já é meia-noite, já chegou o Natal Bate alegre o sino lá na catedral Show de bola, Gugu Galvani e seu companheiro Tiago aqui se apresentando, boa tarde para vocês Boa tarde Paulista, boa tarde a quem nos assiste Tudo bem Tiago? Tudo certo, Paulista É emocionante falar de Jesus, não é mesmo? É, muito Nessa data tão especial em que as pessoas estão aí realmente em casa, curtindo a família, clima gostoso de união E você trazendo esse som gostoso para a gente aqui no Jornal do Meio Dia, você vai ficar com a gente até o final, é isso? Com certeza Todo intervalo, aliás, toda a volta do intervalo comercial você vai ter uma música que tem sempre uma mensagem, não é mesmo? Exatamente, e é um prazer para nós estar aqui falando dessa personalidade tão importante para a história da humanidade É isso aí, então, e só bem rapidinho, depois o Gugu também vai passar a agenda aí, porque ele tem, ele faz um roteiro aí para a nossa região, Santa Catarina, enfim, outros estados aí, trazendo sempre essa voz bonita E hoje você vai acompanhar um pedacinho de parte do show que ele apresenta aí na nossa região e em outros estados também Bom, daqui a pouco tem mais, tem mais música, porque a gente segue com o Jornal do Meio Dia falando sobre Trenó Em Chaxim, o Trenó do Papai Noel faz o maior sucesso desde o dia 1º deste mês, o Senhor de Barbas Brancas circula pela cidade distribuindo doces e mensagens positivas para as crianças Por onde ele passa, chama a atenção da criançada, e o que eles querem é bem simples, um pouco de atenção, dar um abraço no bom velhinho e, é claro, alguns doces Você gostou de ver o Papai Noel? Sim! Como é que você se sentiu quando viu ele de pertinho? Ficou feliz? Sim! Ganhou doce? Está feliz? Muito! Gostou do Papai Noel? Sim, diga! Ele é legal? Há nove anos, a família Pereira de Chaxim decidiu transformar uma Brasília velha no Trenó sobre rodas do Papai Noel O sucesso é tanto que a cada ano o veículo sofre alguma alteração, tudo para chamar a atenção das crianças A gente faz isso porque a gente alegra corações e o Natal, ele tem um espírito natalino muito legal Cara, você viu agora, as crianças se abraçam e perguntam o que eu vou levar para elas E eu vou levar primeiramente o carinho que elas deram o ano todo pela família Que elas que merecem o próprio presente O Papai Noel só leva que as crianças tenham seu mérito Delas tratar bem a família e ter aquele amor especial A ideia deu tão certo que hoje é difícil pensar no Natal em Chaxim Sem ver esse Trenó circulando pelas ruas Foi ali, inclusive, que trouxe o Papai Noel na abertura da programação natalina do município E o Trenó ainda está circulando em Chaxim Ele termina o passeio hoje mesmo, depois de passar por todos os bairros da cidade Uma proposta que faz a alegria de crianças e adultos Muito legal, ele é bacana, ele dá presente para as crianças Espírito do Natal, né? Conferenciar com as pessoas e fazer felicidade, né? Para a cidade, para as famílias, que as crianças gostam, né? Do Papai Noel Uma coisa boa, né? Estar reunindo a cidade e trazendo felicidade Penso que é uma atitude maravilhosa Porque volta todo o espírito natalino As crianças amam, vão para a rua Querem ver o Papai Noel Volta todo aquele espírito natalino Aquela coisa legal do Natal, né? E essa é uma ação que vai muito além de distribuir doces por aí Que é o nascimento de Jesus Que volta e vem e tal Mas o que você ganha com isso? É você ser feliz A família já fala Natal é família Por que todo mundo fala Não vou viajar, vou passar com a família Então, o Papai Noel vai chegar na casa de vocês Todo mundo E a primeira coisa que o Papai Noel quer dar um recado para todos vocês Trata bem a sua família o ano todo Não só na hora de Natal Mas e será que as crianças entenderam mesmo o recado? O Natal é muito legal porque Prefere o nascimento do Jesus Do menino Jesus Então você deixa uma mensagem de paz para todo mundo? Sim De paz e muita felicidade Para mim o Natal é esperança É o nascimento de Jesus É a família reunida para comemorar Um momento especial É isso daí É isso daí